Eu converso agora com o cientista político Emir Sader. Emir, o assunto é o mesmo, desemprego, aumento de imposto, a indignação está crescendo na Europa, né? Está, o clima está ficando cada vez mais quente porque os cortes têm sido reiterados, o mercado tem sede, quanto mais se concede a ele, mais ele pede cortes. Isso significa aumento do desemprego, significa aumento dos preços, diminuição da qualidade dos serviços públicos. Uma fórmula bombástica, né? Desemprego, aumento de preço, aumento de imposto, realmente a gente vai acompanhar essa manifestação nas ruas. É, jogar é jogar álcool no fogo, né? Já está quente a situação. Qual é a demanda dos trabalhadores? A consigna geral é por um contrato social da Europa. O que tem primado tem sido o ajuste fiscal e não as políticas sociais. Eles querem, de fato, que elas sejam prioritárias. Nós nunca vimos uma manifestação como essa. Há uma chance desse movimento conseguir algum resultado concreto? Ele tem conseguido triunfar nas eleições. Quem aplica o pacote perde. A esquerda aplicou em Portugal e na Espanha perdeu. A direita aplicou na França, perdeu. Mas, no entanto, não tem sido suficiente porque é um acordo europeu no qual a Alemanha é prioritária que impõe essa prioridade da austeridade. A argumentação principal é que os trabalhadores estão sendo massacrados para salvar bancos. É verdade? É verdade. Desde a crise de 2007, 2008, começou pela quebra dos bancos. A ideia era salvar os bancos para salvar os países. Os bancos se salvaram e não salvaram os países. Hoje, o que quebram são os países. Então, na verdade, foi uma prioridade de salvar o sistema financeiro, que é hegemônico, o modelo neoliberal, deixando a massa da população descoberto. Agora, esse movimento que nós vimos muito na Grécia e que agora nós vimos essas imagens por boa parte da Europa, mostra que esses trabalhadores estão conseguindo se organizar. Certamente. Principalmente no sul da Europa, que é a economia mais frágil, Portugal, Espanha, Grécia e Itália, as populações são maiores. Embora houve manifestações em 17 países da Europa. Maiores ou menores, mas é um fenômeno que se alaça pelo conjunto do continente. E o pior da crise? Já passou? Não. Pelos pacotes, pelos cortes, pelas exigências do Fundo Monetário, do Banco Central Europeu e do governo da Alemanha, ainda vem cortes. As previsões para a economia espanhola, grega, por exemplo, portuguesas são de piorar o ano que vem. Então, ainda não passou o pior. Se é que o pior, ainda vai chegar. E quem deve sofrer mais? Grécia? A Grécia é o elo mais frágil, mas a Espanha vem em seguida mais ou menos cabeça a cabeça com Portugal e Itália e até a França corre o risco de alastramento de uma crise tão grave quanto essa. Então, em breve podemos também ver essas imagens na França. Houve, mas poderá haver maior, porque o movimento sindical francês é muito forte, participou de solidariedade, mas na verdade pode se estender perfeitamente. Até na Alemanha, na porta de Brademburgo, a gente viu manifestações de solidariedade aos trabalhadores europeus. O início é a solidariedade, mas depois pode ser para se proteger. É, eles sabem que está subindo a febre do sul para o norte da Europa. Ok, muito obrigada, Emy.